Francisco Beltrão está cheio de cor e brilho. O município ganhou uma iluminação especial para este fim de ano. Esses visitantes ficaram admirados com a beleza da decoração. Tudo, olha, esplendoroso, né? Muito bom. Vieram dar uma passeada e aproveitaram para ver a decoração hoje. Aproveitamos, né? Dá uma olhada, que todo ano a gente vem, está sempre muito bonito. Mesmo sem a tradicional abertura de Natal, devido à medida de contenção de despesas, o projeto de iluminação foi mantido. Tenho certeza que muitos visitantes virão para o nosso comércio, para visitar a nossa iluminação, especialmente na Praça Central e em vários outros pontos da cidade. E também nossos moradores dos bairros, de todos os pontos da cidade do interior, com certeza estarão circulando muito nesse período em que o comércio estará aberto em período especial para fazermos a grande movimentação de Natal e encerrarmos 2012, comemorando tantas conquistas que aconteceram nos últimos anos, mas especialmente nesse ano de 2012. As luzes e enfeites estão por toda a extensão das avenidas Júlia Cisca Valeiro e Atílio Fontana, na Cidade Norte. A Torre da Concatedral, no centro da cidade, é um dos destaques, além do presépio animado, que chamou a atenção da filha de seu Ademir. Esse clima de verão aí convida bastante o pessoal a sair e dar uma volta com a família. E a baixinha, o que achou do presépio? Ah, ela ficou encantada com o nenenzinho ali, que mexe a perninha, tudo. Tá encantada. Ah, ela ficou encantada com o nenenzinho ali.